E aí, New Prod, pega a visão, moleque, se rica Tipo, pô, mano Então vai Tipo, assim, tranquilamente, com verde na mente Tocando foguete, eu tô boladão Lá com a tampa, dá com a loira, mais gata Castelo branco, vou sentir do capão Hoje vai ter balinho e no cop Liguei os parceiros, o cacelo era forte Se os cana brotar, manda vir pegar, mas se o baile rolar Se os cana brotar, manda vir pegar, mas se o baile rolar Então vai Oh, pode mandar vir na bota, que é só grau e bololô Pode mandar vir na bota, que é só grau e bololô Oh, pode mandar vir na bota, que é só grau e bololô Pode mandar vir na bota, que é só grau e bololô E aí, New Prod, pega a visão, moleque, se rica Tipo, pô, mano Então vai Tranquilamente com o verde na mente, tocando foguete, eu tô boladão Lá com a tampa, dá com a loira, mais gata Castelo branco, vou sentir do capão Hoje vai ter baile e no inocop Liguei os parceiros, o cacelo era forte Se os cana brotar, manda vir pegar, mas se o baile rolar Só grau e clode, se os cana brotar, manda vir pegar, mas se o baile rolar Só grau e clode Oh, pode mandar vir na bota, que é só grau e bololô Pode mandar vir na bota, que é só grau Pode mandar vir na bota, que é só grau e bololô